Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Aventura, galera. Hoje a gente vai viver uma aventura no mapa cheio de dinossauros robôs, certo? Então, assiste até o final, galera, e bora jogar! Bom, galera, então a gente tá aqui no mapa... como que chama esse mapa mesmo? Jurassic Steel, eu acho. É, isso aí, Jurassic Steel. E pra jogar comigo aqui tá o Nick. Fala aí, Nick. Fala aí, eu. E aí, galera, pra quem não sabe, essa série aqui é uma série onde eu convido alguns membros do canal ou inscritos do canal da Twitch, nosso canal de live, certo? E pra participar, então basta você ter os requisitos, e o Nick é um deles, a gente vai jogar agora esse mapa. Vamos lá, Nick, vamos ver o que a gente acha aqui, mano. Eu acho que é aqui mesmo, ó. Chega aí, no Objetivos é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui, ó. Press to play. É aqui mesmo. Tenha as honras, tenha as honras. Ah, errei. Aê, o que que é isso na nossa mão? Ó, vamos lá, pega uma espada aí pra você, e pega umas maçãs também, pega um coletinho. Essa botinha. Que dá tiro? Ah, dá, dá, dá tiro. Ah, é agressão. Dá tiro, dá tiro. Quanto pra agressão sem motivo. Sem motivo, nada. Eu acho que eu tenho meus motivos. Ó, frase de... Esse aqui... Esse... Não... Os nomes que... Não se preocupe com os nomes que estão nele, tá? É, os nomes não significam nada. A gente tem que ir lá na porta da sala e trocar os itens. Ixi, tá tudo arrebentado aqui, mano. Vixe, cara, isso aqui foi um... Isso aqui parece um avião, tá ligado? Um elivião. Ah, não. Quem vier depois... Ó, ali é uma construção, olha aqui do outro lado. Eu tô vendo, eu vou usar a ponte. É, não, é, vamos ter que seguir. É, vamos seguir os caminhos, né? Os caminhos do mapa, não vamos cortar, não. Um estegossauro! Estego? Caraca. Estego! Olha, que bonitão, véi. Estegão, cara, estego-sauro de robô. Olha que bonito. Ô, onde você vai, mano? Volta aqui, gordão. Eita, pega! O que foi? Ixi, ixi, ixi! O... O... O raptor! Nossa! É um raptor mesmo ou é um galimimus? Nossa, eu não consigo... É um raptor. Definitivamente é um raptor. O galimimus não faz isso. Meu Deus, eu... Errei. Eu não tenho mais cala. Não, eu também não tenho. Faquinha, vai na faquinha, vai na faquinha. Nossa senhora! Caraca, eu tô sendo uma batida de carro, velho. Tanto que eu não estou... Boa! Mais um! Peguei ele, peguei ele, peguei! Ah, caraca! Caraca, mate-o, mate-o! Ah! Já morri, já morri! Não leio o negócio de morte. Por quê? Não leio. Ah, não! Você não tirou fogo, amigo! Putz, vamos se matar, velho. Eu não tirei fogo, amigo. Eu deixei nas opções normais do mundo. Nossa, a gente vai se matar, velho. Direto. Só... Vamos tentar, vamos encarar, vamos encarar, vamos encarar. Vamos encarar. Vamos pegar, vamos pegar pra gente... Pra gente fazer um dinobote pra nós. Tem que matar eles. Olha lá, olha lá o coisa, o martelinho. É o Anquilo. Peraí, ele tem um serrote na cauda? É, esse aqui é mais brabo. Olha que da hora, velho. Olha o Anquilo, cara. Olha que bonitão. Cega, mano, deixa eu te ver. O que que acontece? Ele tá agitado, ele tá agitado. Não faz isso não, velho. Anquilo é brabo, cara. Olha que bonito, cara. Gostou, não? Gostei, achei da hora, né? Achei muito bonitinho. Olha que legal as texturas, os caras colocaram os ventiladores. O ventilador, cê viu? Que bonito. O bloco com o tecido de ventilador. Olha que legal. Tá. Eita, pega. Tá fechado. Vamos pra cá. Vamos explorar, vamos explorar. Vamos ver o que a gente acha, cara. Eu tô explorando. Isso aqui parece ser um negócio de cultivar. Tem um baú aqui. Tem frasco... Não, não é frasco de encantamento. É energia, comida e munição. Pega tudo, pega tudo. Pra gente fazer um dinobote. Nossa, que bonito. Esse jogo não tá te lembrando o Ark, não? Esse mapa? Tá me lembrando muito o Ark. Tá me lembrando um pouco, mas não tanto assim. Aquele... Aquelas coisas de tecnologia, velho. Tá me lembrando bastante, cara. Tem um bichão ali gigante, cara. Cadê? Ah, lá, lá frente. Ai, ai. Eu tô sendo agredido do nada. Bate nesse bicho aí. Esse bicho aí é um pangão macho. Tem dois. Um ali, um ali. O T-rex daqui tem um cairão nas costas. Ele tem... Esse aí parece um sapato, ó. Pra dar sapatada nos outros. O sapatão ainda tá bugadado. E aquele ali? Que bicho que é esse aí? Pra mim parece um corinthonsauro, mas eu sei lá. Ah, mas é. Você não te atacou, é? Ó, ó. Conta coisa. Eita, eita. Eita, um dilo. Um dilo gigante. Nossa, aqui embaixo, velho. Nossa, que isso? Um dilo azul, velho. Nossa, pior que tem baú ali. Uhul! Cadê você, mano? Nossa. Tô chegando aí. Puta vida, velho. Só explodiu um pouquinho, nossa. Nossa, eu dou uns tiros nos bichos aqui, velho. Sanei, satanás. Nossa, eles não morrem, cara. Nossa, tá cheio de filhote aqui, cara. Mas por que os bichos não atacam? Eles atacam. Você só tem que chegar perto o suficiente pra você se ferrar. Aqui, eles não tão me atacando, não. Uhul! Eu achei uma coisa legal. Ai, meu Deus. Caraca, mano. Tentando quebrar um dos spawns. Não quebra não. Cafá, já. Quebra não, quebra não. Sem armadura, sem picaria, você não vai conseguir. Aqui, ó. Olha, inteiro aqui. Olha o espirossauro. Olha o inteiro burro ali. Já vem, já vem, já vem. Olha aqui no cantinho, que legal. É um coisa. Com chama, é esse? Eu posso atirar no espino? Não, como aí? Vem pra cá primeiro. É um tão sulaputo. Não. Sulaputo. Ele tem os canhões, cara. A gente tem que precisar de um dinodeiro. A gente precisa de fazer um dinodeiro desses, velho. Pra nós. Nossa, que bicho é esse aí? É agressivo, definitivamente. Caraca, que bicho é esse, cara? Será o plossauro, talvez? Encara, 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 encara. Nossa. Um coração e meio. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, corre pra cá. Meu Deus. Não passa na minha frente, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O bicho tá vindo me catar. Meu amigo. Ah, matei ele na flechada. Ih, cara, que susto, velho. Meu Deus. O que que é isso? Nossa senhora, mano. Que susto que eu tomei com um bicho que apareceu aqui do nada. Ó, vem reto, vem reto, vem reto. Não entra em lugar nenhum, não. Vem reto. Nossa, espinossauro, velho. Tem um tanto ali. Ele entra assim, ele entra assim. Meu Deus. Nossa senhora. Morri também. Ó, tem mais caminho aqui, ó. Vamos primeiro investigar aqui, ó. Meu Dimetrodon. Eu tô pegando fogo, me ajuda. Você é atraído por bicho, hein, velho. Puta vida, mano. Esse bicho dá raio, como assim? Tá dando raio na gente, mata. Não, cara, tem que ir embora. Não dá pra enfrentar esses caras, não. Meu Deus. Você entra na frente do tiro, não faz culpa mim. Aqui o negócio... Ah, eita, meu. Quanta agressão, gente. Vou correr que eles não pegam, se correr que eles não pegam. Vamos seguir, vamos seguir. Onde tiver caminho, a gente segue. É assim que a gente vai subir. As cachoeiras? Vai. Água nesse jogo é bugadaça, né, velho? Né. Meu Deus. Você não vai acreditar que o piteiro tá me batendo dentro da água. Ele é o piteiro nadador, ué. Meu Deus, tem 3, 30. Ele tá fazendo a olimpíada de matar o house. Caraca, velho. Que bicho idiota. Olha. Ah, mano, eu vou acabar morrendo, mano. Esse bicho não me larga, velho. Nossa, quem que tá em cima aí? Tô só vendo só as patas. Um baryonyx. E aí embaixo, no meio da cachoeira, tem um... Um brachiosauro. Caraca. Nossa, dá pra ver as nuvens daqui de cima. Ele persegue demais, velho, esse bicho. Meu Deus, que bicho chato. O que será que é pra gente ir embora da ilha? É assim que é o T-Rex? Eu não sei, eu sei que tem um heliporto aqui. Tem uma antena aqui também. O que é que é um bicho colorido esse aqui, velho? Cadê? No meio da água? É. Um baryonyx. Aqui, ó, eu falei que tinha um negócio. É aqui que tá escondido o bicho. Eu tô com medo de tentar saltar e cair lá embaixo. Ah, olha ele aí. Ah, chamo. Só lafrário. Outrex. Olha lá. Olha quem entra. Cadê essa picareta? Tenta quebrar. Não, então eu tô tentando achar uma entrada sem quebrar. Hum, mete o pé aí, danada. Quase que o caio da montanha. A entrada? Deve ser aqui, cara. Deve ser aqui a entrada, só não dá pra abrir ela. Então vamos abrir na marra. Olha o T-Rex. Não mata ele, não. Ele taca bola de fogo. Você quer o quê? Ele tá me agredindo também. Ah, é? Então vai, então vai, então vai, então vai. Corre, corre, corre. Se esconde, se esconde, se esconde. Mano, ele tá vindo aí, ele tá vindo aí, mano. Fica escondido, fica escondido. Ui, ui. Ele atira bola de fogo. Corre, 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 corre. Meu Deus, quantos spawner. Puta vida, sério? Acho que é tudo de piteiro. Pera aí, eu vou quebrar tudo. Sanei, satana... Pronto, atirei vários nele, atirei vários nele, atirei, atirei, atirei. Ele tá travado, ele tá travadão. Bugamos, bugamos, que nem no arco, que nem no arco. Bugamos ele. Assim, no arco, ele quer ver. Não vai pra perto, não, não vai pra perto, não. Não vai divulgar. Não vai tirar, não tá dando dano. Atira na arma. Mano, mata o bicho ali, mano. Joga, coloca nele ali, ó. Aí, ó, matamos. Cara, eu querendo matar o bicho e você querendo me lascar? Aí, T-Rex morto, completado, tá vendo? Esse era o objetivo. Devia ter posto nele. Aqui, ó, tinha de baú aqui, ó. Olha o tanto de baú que tem aqui, irmão. Tem um spawner de espina aqui em cima, ele só não funciona. Aí, galera, vamos finalizar. Nossa, eu tô com uma calçola aqui feia. Vou finalizar por aqui, galera. A gente enfrentou o T-Rex. O mapa é curto, tá? E ele não tem objetivos, não tem missões. É simplesmente entrar no mapa e... E ver os bichos e curtir a ilha, né? Eu vou voltar lá no começo pra ver se tem como spawnar os bichos e domar. Eu sei que tem como domar e construir os bichos. Aí eu faço, mostro pra vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho